É o sorriso da mulher O fazendeiro lhe disse é um animal perigoso e só ganha o grande prêmio Quem pegar o boi famoso é o sorriso da mulher O prêmio era o seguinte, a filha do fazendeiro Se ela gostasse casava com o famoso vaqueiro Ou então lhe entregava 30 milhões em dinheiro É o sorriso da mulher Mais de 15 mil pessoas naquela ocasião Esperava o Chico Bento, o vaqueiro fama não Pra ver a queda do boi era a grande sensação É o sorriso da mulher O boi saiu do jiqui numa carreira infernal O Chico deu-lhe uma queda que estremeceu o local Foi uma salva de palma que estrondou do pessoal É o sorriso da mulher O que faz o homem trabalhar É o sorriso da mulher O que faz o homem trabalhar O que faz o homem trabalhar O Chico Bento era um moço elegante, prazenteiro Teve a sorte de casar com a filha do fazendeiro O sorriso da mulher que vale mais do que dinheiro É o sorriso da mulher O que faz o homem trabalhar É o sorriso da mulher O que faz o homem trabalhar É o sorriso da mulher